Fala aí galera, Regicon aqui, e hoje eu vim falar de Air Conflicts Vietnã, Air Conflicts Vietnã, o pior jogo dessa geração até agora que eu já joguei, mas antes do review, que na verdade vai ser mais um desabafo, pela mágica da edição, tumba laka tumba, tumba tá, apareceu aqui embaixo meus nits, os fóruns que eu participo que são a Players, a VGBR e a Hardmob, então se você quiser falar comigo, você procura meus nits na Players, na VGBR ou na Hardmob, agora some daqui, os fóruns que eu participo e tumba laka tumba, tumba tá, apareceu aqui embaixo os meus nits na PSN e na live, então se você quiser jogar comigo, você me adiciona na PSN e na live pra gente jogar junto, agora eu vou falar de Air Conflicts Vietnã. Air Conflicts Vietnã é um simulador de batalha aérea que foi lançado em 2013 pra Playstation 3 e Xbox 360. Ele foi portado com o nome de Air Conflicts Vietnã Ultimate Edition pra Playstation 4 em 2014. Ele foi desenvolvido pela Games Farm e publicado pela Beat Composer, que é a mesma publicadora de Panzer Tactics DS, Galaxy On Fire 2 e Citadel, pra citar alguns exemplos. Tá, beleza. Agora vamos parar de falar desse jogo como se ele merecesse algum tipo de atenção séria e vamos começar a xincalhar esse pedaço de merda. Pra começo de conversa, como é que esse strume veio parar na minha mão? Duas palavras. Black Friday. Porra, um jogo de Playstation 4 por 20 reais? Cara, porra, manda pra cá. Não pode ser tão ruim assim. Isso até eu ver o Metacritic mais baixo que eu já vi. 30 de 100 e user score de 2.2 numa escala de 10. Mas, caralho, eu acho que eu topei com o pior jogo da geração. Ainda assim, 20 reais são 20 reais, então eu tive que ir até o final, né? Vamos começar a falar sobre os gráficos. Ah, os gráficos, eles são razoáveis. Se fosse no Playstation 2. Cara, tem tantas falhas nos gráficos que fica difícil acentuar qualquer aspecto positivo. Eu vou começar com uma compilação de quedas de avião ou de helicóptero pra demonstrar o nível de realismo que eu tô falando. Eu nunca vi um avião caindo ao vivo, né? Mas eu imagino que ele exploda, que os destroços saem voando pra todos os lados. Não que o cockpit fique inteiro, com o bico enterrado no chão quase intacto, com esse efeito de explosão de fumaça mais feia que a granada de fumaça do Counter-Strike 1.6. Agora, se não bastasse essa pataquada dos aviões atingindo o solo que nem um saco de batata, olha o mapa. É tudo achatado, como se você estivesse vendo com o Google Maps de cima. Na verdade, é bem pior que o Google Maps, porque pelo menos ele mostra os mapas com uma perspectiva. No jogo é tudo achatado no chão mesmo. Agora, vamos reparar nas árvores. Cara, elas são uns poucos sólidos, uns poucos modos copiados e colados descaradamente pelo mapa. Claro que eu não espero que um jogo de baixo orçamento que nem esse use um Speed Tree da vida, mas porra, quantas árvores diferentes existem no Vietnã além dessa meia dúzia aí. E falando em Vietnã, tipo, pode ser só impressão minha, mas geralmente quando você joga um jogo de guerra, você joga com quem ganhou a guerra. Ao contrário disso, você joga com os americanos, em missões estupidamente rasas, mal planejadas e algumas de extremo mau gosto. Tem uma que você taca na palma em cima dos Vietnãs. Cara, sei lá, tem coisas que simplesmente são erradas, mesmo por um videogame, ainda mais se tratando de um jogo que tem um certo comprometimento histórico. Mas voltando a falar dos gráficos, se os mapas fossem os únicos problemas, menos pior, mas cara, olha esses soldados. Eles tão fazendo o que? Dançando? E por que que eles não entraram no helicóptero? Eles simplesmente sumiram dali do nada. Cara, olha a animação da água. Sério que o Wave Race 64, que é de 96, tem uma água muito mais bonita que essa. E falando em água, olha os animais. Uma baleia totalmente branca, um golfinho totalmente branco. Caralho, o que que aconteceu aqui? É isso que acontece o tempo todo em A Conflicts Vietnã. Dá a impressão que o jogo tá inacabado. Ou melhor, que tá mal acabado. Ou isso, ou os americanos tacaram tanta gente laranja no Vietnã que por alguma razão essa porra contaminou a água e toda a vida marinha ficou esbranquiçada. O jogo começa a tentar amarrar algum tipo de história, como as cartas da sua mãe pra você, que é o piloto Joe Thompson. O irmão do Joe também tá com o cu piscando pra se alistar e defender a democracia. E a mãe é contra, por motivos óbvios. Até porque o pai do Joe e do irmão morreu em combate, então ela tá lá na casa se descabelando. A história é mais rasa que um banco de areia, e ia ser mil vezes melhor contada se a narrativa se baseasse em cutscenes, não em cartas. Mas por outro lado, acho que foi até melhor ficar nas cartas mesmo, porque os gráficos dos cutscenes iam sair horrorosos. Aliás, eles são horrendos. Olha essas cutscenes, cara. Isso ainda é gameplay não. Claro que essas cutscenes foram feitas com a engine do próprio jogo, mas como o jogo é todo mal feito, as cutscenes ficaram essa cagada aí. Mas o que me deixou de queixo caído é que o jogo tem suporte pra Bink Video. Tá na tela de introdução. Porra, com Bink Video eles podiam ter feito atuações, sequências de FMV, uma porrada de coisas fodas, mas não. Provavelmente eles usaram Bink pra fazer essas merdas aí. Mas mesmo assim, a história desse Joe Thompson não tem o menor carisma. Basicamente ele é um piloto e fica mais de 10 anos em guerra, enquanto a mulher dele deve tá fudendo com o vizinho. Sabia que todo caça é igual de se pilotar? Igualzinho na vida real. Quer dizer, se eu aprendo a pilotar um Thundertief, por exemplo, automaticamente eu sei pilotar um Skyhawk. Tipo, eu não vou pagar uma de entendido de avião aqui não. Eu nem sabia o nome desses caças, que por sinal, eu confio tanto no jogo que eu até googlei o nome dos aviões pra saber se eles realmente existem. E realmente eles existem. Mas voltando ao assunto. Pilotar qualquer avião é igual, inclusive se for um bombardeiro gigante tipo um B-52. A única diferença é que ele vai ser menos ágil e mais lento. Por sinal, eu falei que eu não sou muito entendido de avião. Mas um B-52 consegue fazer um loop assim? Eu nem sei se essa manobra é possível com um avião desse forte, e mesmo que seja, eu duvido que seja fácil e saia perfeitinha desse jeito. Eu sei que a premissa de Air Conflicts Vietnã não é ser um Flight Simulator X da Microsoft que foca no realismo. Mas peraí, tem coisas que são tão absurdas que beiram inacreditável. Olha o B-52 fazendo um barrel roll sem a menor dificuldade. Talvez eu também não seja o cara mais adequado pra julgar um jogo de combate aéreo não, sabe? O último jogo mais ou menos sério que eu joguei nesse estilo foi esse Combat 2, e isso na era Playstation ainda. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é que mesmo esse Combat 2, que já tem mais de 20 anos desde que lançou, dá uma surra em Air Conflicts Vietnã em praticamente todos os aspectos. Eu já devia ter parado de falar dos gráficos há muito tempo, mas eu não consigo. É uma bizarrice atrás da outra. Olha essa missão de resgatar os soldados no mar. Olha o soldado descendo pelo cozinho do helicóptero. Cara, olha isso! E que corda é essa? Ele não tá descendo numa corda, ele tá descendo num mastro de pole dancing. Olha como é dura essa porra. E olha a proporção do helicóptero perto desse navio. Isso não é golpe de perspectiva, não. Eu tava exatamente em cima de um navio que é do tamanho do helicóptero. E olha o módulo do navio, parece de brinquedo. Caralho, tá tudo errado! O soundtrack não é nem bom nem ruim. Ele simplesmente existe. Ele tá lá. Não tem nenhuma música em especial que eu colocaria pra ficar ouvido no meu celular. Agora, os atores de voz são péssimos. A carga emocional que eles impõem no texto é forçada e mecanizada. Se liga só! Sinceramente, eu aqui na minha casa, fazendo o voiceover desse vídeo, eu faço um trabalho melhor que esse. Modéstia à paz. O mais engraçado é que esses sites super confiáveis, que nem o T-Tudo, parece que gostaram desse toco de merda. Olha os prós que eles acentuam. Modo multiplayer. Que jogo não tem isso? Campanha extralonga. Caralho, isso é até verdade, mas pra um jogo merda desse, isso devia estar nos contras, né? Diversas ferramentas. Cara, o que eles quiseram de ser com isso, cara? Porque eu usei nem o jogo e não vi nenhuma ferramenta. O que é uma ferramenta? Personalização de aeronaves. Caralho, como assim? A única coisa que o jogo te permite é trocar de aeronave no meio da missão. Não personalizá-las, porque personalizar tem a ver com mudar os stats das aeronaves. E isso o jogo não permite. Gráficos realistas? Caralho, eles estavam fumando crack pelo cu! Agora vamos aos contras que eles apontaram. Não possui tradução pro português? Que bom, né? Nenhuma dessas traduções sai boa mesmo? Isso devia estar nos prós. Aliás, que merda ia se ouvir em português mal narrado a história de um conflito que o Brasil nem participou. Outro contra. Não há versão demo. Sinceramente, eu acho que eles não tinham mais nada pra escrever e escreveram isso aí. Ah, e o último contra. Pesado. Acho que eles confundiram as constantes quedas de framerate com o jogo ser pesado. Não é que o jogo é pesado, ele é mal otimizado. Não tem absolutamente nada ali que justifique queda de performance. Gameplay. Bem, vamos falar finalmente do gameplay. O jogo tem missões que você faz com helicópteros ou aviões. Nos dois casos, as aeronaves controlam até bem. Eu acho que o ponto máximo de divertimento que o jogo proporciona são as batalhas frenéticas contra os MIGs. Isso é até legalzinho. Mas sempre antes dessa sequência de batalha, o narrador retardado tem uma coisa idiota pra dizer. Mas ainda assim, nessas horas o jogo dá um sinalzinho de entretenimento. Isso até o framerate cair a 7 frames por semana por causa das nuvens, que eu nem sei se são volumétricas de verdade, diga-se de passagem. Tem umas mini missões de metralhar os Veticongues que por alguma razão eles nem se movem. E eles ficam lá parados esperando pra ser metralhados. E essas missões só começam depois de pousar o helicóptero. Já destruir os alvos no solo, principalmente com os helicópteros, é bem maçante. Tipo, várias missões se baseiam nisso e elas não oferecem desafio nenhum. Então, é sempre mais do mesmo. O seu helicóptero nunca vai ser derrubado pela artilharia antiaérea. Muito menos um avião. A menos que você seja muito, mas muito ruim. E os controles são básicos, tanto pros helicópteros quanto pros aviões. Nada de especial. Os dois tem metralhadoras e missas, flares, movimentos evasivos. Nada além do necessário. Eu podia ficar por horas aqui falando das inconsistências intermináveis desse jogo. Mas a que mais me chamou atenção foi a morte e a ressurreição de Peter Moore. O líder do esquadrão é sempre o Joe Thompson. Mas tem outros pilotos voando com ele. Se o Joe Thompson morrer, a missão acaba. Todos os outros pilotos podem morrer, menos o Joe Thompson. E como vocês podem ver, nessa missão o Peter Moore morreu. Killed in action. Morto em combate. E umas duas ou três missões depois, aqui estou eu jogando com quem? Com o Peter Moore. Que ressuscitou graças a algum milagre divino. Cara, acho que era a ingenuidade da minha parte achar que o jogo fosse manter algum tipo de coerência. Não dá. Chega. Então, dito isso tudo, dá pra recomendar Air Conflicts Vietnã? Cara, nem se eu tivesse a maior das boas vontades, e eu não tenho, daria pra recomendar esse jogo. O jogo tem um meta score de 30 numa escala de 100. E 2.2 user score numa escala de 10. Cara, não dá. Pra vocês terem ideia, eu paguei 20 reais nele na Black Friday. Com esses 20 reais, eu podia ter dado carga no meu Hill Card, e isso dava 5 passagens de ônibus e ainda sobrava dinheiro. Cara, valia muito mais a pena eu carregar meu Hill Card. Bem, pra esse review é isso. Valeu, galera. Até a próxima.